e aí galera estamos aqui agora para um vídeo bem especial aonde nós vamos ter um presente tanto para o Aron quanto para vocês do outro lado da linha eu tô aqui em casa preso eu acho que é meu último dia de isolamento do outro lado da linha tá o Aron e o Sepka e aí boa e aí meninão o Aron foi o primeiro integrante nosso da Barbários né desde o início do projeto a gente já pensava nele quando a gente começou a pensar na Barbários já pensava no Aron que é um amigo de infância e alguém que eu sei que ia se divertir muito lá dentro da o seu sangue para fazer aquilo acontecer e nós estamos chegando no Natal já estamos em dezembro pertinho do Natal eu conversei com a combate e a combate vai fazer aí uma surpresa um presente para o Aron e para vocês então é o seguinte a combate ela vai dar um presente de Natal para o Aron então o Aron vai poder escolher o que ele quiser daqui do site da combate combate vai dar um presente de Natal para o Aron e vai dar também um presente para vocês onde a gente vai sortear no Instagram e o Aron vai escolher o presente dos dois tanto dele quanto para vocês e aí meninão bora? Bora! eu tô meio ansioso aqui falar eu já dei uma corrida no site só que tem muita coisa então vou compartilhar minha tela aí com vocês e até me ajuda a escolher eu acho que eu abri umas dez abas aqui de coisas que eu achei da hora para isso daqui eu quero só que tem umas dez abas de Natal agora ou não? Olha dez dias antes do Natal já ganhar um vai ser da hora valeu a pena então beleza então a responsabilidade é sua porque o que você escolher vai ter o que é presente seu e vai ter o que vai ser para o nosso sorteado lá pelo Instagram então a responsabilidade é sua se os não gostarem vão reconoce vocês posso concorrer no Instagram também? Lógico! Ah com certeza eu vou! então João vamos pensa bem no presente hein menino não vou pensar vou pensar esse pessoal vai achar que é marmelada agora se ele ganhar João seguinte ó você tem em torno de três mil três mil e quinhentos reais dentro disso daí tem que estar o presente seu e o presente que a gente vai sortear lá no Instagram então dentro desse valor aí você pode escolher o que você quiser pode ser uma coisa só pode ser mais do que uma coisa pode ser arminha pode ser roupa pode ser o que você quiser né eu tenho minhas coisas já né eu tive eu ganhei esse presente deles também e depois acabei gastando um pouquinho mais comprando mais coisa mas olha a primeira coisa que eu peguei deles foi essa daqui que é minha Airgun que é uma Sig Sauer P320 de chumbi tava até praticando com ela aqui em casa fazendo foi legal pra mim que eu faço treinamento igual se fosse com a pistola de real mesmo ela tem blowback, blowback, que é ainda que vai pra trás, que volta e tudo então eu uso ela pra treinar é bem legal foi a primeira coisa que eu escolhi lá e eu derrubei tudo não vale você escolher três mil quatrocentos em presente pra você e cem reais pro pessoal do Instagram também né ainda que eu vai cair em cima do ar igual um louco bom quer ver ó eu achei aqui ó tem uma caixa de pesca aqui que custa vamos ver apito profissional pio de madeira vinte e cinco e noventa então tá sobrando três mil quatrocentos e setenta e cinco pra mim eu sei que isso daí vai longe então eu já peguei a minha caneca aqui ó nossa essa caneca eu acho que eu não devolava ela já deve ter uns cinco anos tá bom bom seguinte eu acho não é é muita indecisão entrar aqui no site tipo tem muita coisa fala bem a verdade eu quero tudo um de cada tava bom só que como eu tenho que dividir aí com o pessoal e escolher um presente pra eles eu acho que eu vou ser bem justo e eu acho que eu vou dar o mesmo presente que eu vou ganhar porque o menino vamos ver essas airsoft aí ó já tem um monte aqui calma aí o que que os caras tem no site ó eles tem airsoft carabina de pressão bcp ah o povo não deve saber qual que é a diferença de bcp e carabina de pressão bcp é umas que eu tenho que elas têm um ar comprimido bem forte dentro delas e a carabina de pressão é aquela que você arma na mão tem faca camping ó a gente pode pegar uma barraca para dormir lá lá fazer o aaron dormir uns três dias lá na mata da barbáris nunca foi dormir naquela mata da barbáris hein a gente podia fazer isso ainda não vamos acampar lá a gente pega e dá a volta por fora com os maverick vai vai lá por onde você quase se perdeu e acampa a 20 metros daqui fechou fechado tem aranha pra caramba lá não tem problema a gente vai levar nossas arminhas de airsoft para matar as aranhas ou tentar né o que mais que tem caça e pesca vestuário e o outro não enxerga esses apitos de pato de marreco aqui eu sempre achei isso muito legal tem um monte de apito eu nem sabia que existia isso de verdade achei que era brincadeira quem caça pomba rola o que que é isso? boia caveira boia cevadeira isso daqui você deve por ração para peixe aqui eu já tava achando que era alguma coisa que ia jogar tem abertura muito sensível ó essa linha de vestuário aqui eu já vi isso aqui ó deixa eu mostrar a mochila que eu peguei tem 10 mil compartimentos aqui dá para a gente prender as coisas prender frente de arma prender o que quiser quando for atirar abre esse computador aqui dentro isso daqui é tipo presilha de cinto você prender coisa no cinto tá indisponível senão eu já ia pegar um desses para ir acampar lá ó cara olha esses capacetes ó tem lugarzinho para pôr a gopro vizeirinha eu ia falar da hora né bom para andar de UTV verdade da hora isso já tem o óculos na frente lugar para a câmera e já que tem o óculos a gente pode atirar fazer uma corrida de UTV atirando no outro da hora gostei disso gostei já deixa o pessoal avisar da hora que estiver disponível a gente precisa de dois desses mas tem muita coisa aqui eu tinha visto uma barraca muito da hora que cabia todo mundo ó ah parou parou já chamo João já chamo ó pessoal seguinte o natal chegou só que agora não chegou mais para vocês chegou só para mim eu quero um deles tá decidido não tem mais conversa João é que nego não tem noção como que é quente em laranjal laranjal eu acho que é o lugar mais quente que eu já vi no planeta é laranjal aqui é quente demais eu até estava mostrando para o Sepca tem uma jaqueta aí da Invictus uma preta com capuz ela deve ser a prova d'água aquele zíper invisível da hora demais só que enquanto a Invictus não fizer umas regatas a gente não tem como usar as roupas deles a gente podia pessoal vocês que conhecem aí empresas de piscina acho uma empresa de piscina para patrocinar a gente dar uma piscina grande para a gente poder dar uns pontão imagina ó aqui ó essa barraca aqui ó é grande ó três pessoas cabe o ar uma e mais duas você sabe que não é para morar aí dentro né tinha dado uma olhada nessa faca aqui também eu adoro faca tem um monte de faca que o João fica estragando elas batendo nas árvores lá né falando nisso a gente precisa cortar um pinheirinho para o Natal viu a gente precisa arranjar um lugar que tem pinheirinho para a gente cortar vamos enfeitar um na rua em vez de trazer ele para cá não pensei a gente pegar um pinheirinho cortar por cima do TV e levar para ir para montar é uma boa ó fogãozinho se a gente for acampar você sabe que a gente vai precisar dessas coisas aqui né não sabe que fogão não né mas esse botijãozinho dele a gente precisava usar um esse mini fogareiro aqui você diz né é não quero só o botijão para a gente dar uns tiros e ver se explode é esse botijãozinho aqui é não esse daqui é o pequenininho a gente tem três desse aqui ó a gente tem já a arma de chumbinho da combate levar ela e gerar num bagulho desse ver se explode ou não é ele tem que ter uma chama perto a gente deixa você segurar com isqueiro com isqueiro do lado gostei gostei da ideia eu tava pensando a mesma coisa só espere... você só falou antes ó olha esse cooler vai de encher? Flávia é e ele parece um rádio dá para pôr na piscina que não afunda é mais fura né que ó esse mini fogareiro aqui se bem que se a gente for acampar a 50 metros daqui de casa a gente vai acampar... é a gente vai comer aqui a gente precisava fazer o raiz não voltar para comer não dá para ficar dois dias lá sem voltar aí é só ir longe eu achei essa aqui muito louca mas vamos achar já abri uma ó eu tenho uma igual a essa essa daqui é a que eu tenho essa daí é da hora que encaixa os dedos né você pode serrar tudo é essa aqui encaixa muito bem ela é pontuda essa aqui ó igual um soco junto com um soco em inglês é eu acho que eu não machuquei ninguém ó mas essa aqui é bem legal hein ó essa aqui eu tinha olhado olha isso parece uma espada é gigante ela tem 42 cm daqui aqui é tipo mais ou menos dois palmos parece legal eu acho que a gente pode pôr isso no kit hein da hora vamos pôr essa na lista você que manda a lista é sua então tá aqui ó a lista da hora deve estar em uns 10 mil não 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 300 mas é porque eu só aqui seria só meu né isso daqui é só meu eu tenho que dividir ainda com você deixa eu ver ó os nefos eu vou tirar dessa vez esse esse revolver aqui eu vou deixar para falar dele por último primeiro a gente vai escolher essa faca que eu acho que tinha que vir também entra lá nas facas tem mais outros modelos lá isso aqui parece uma carambite só que dos dois lados ó que legal essa faca aqui ó já vem com uma pederneira ó eu comprei um negócio desse sabia que faz fogo mesmo usado comprei um dia é bem fora não é que eu achava que ia ser mais difícil tipo você passa a faca sai um umas faíscas gigantes você já viu essa caneta aqui aquela que quebra vidro é só dá um tec no vidro a gente ia ter conseguido quebrar o vidro da bmw mais fácil com ela eu ia falar usou um taco de beisebol foi difícil de quebrar e uma canetinha dessa quebrava a gente jogou uma bigorna no para-brisa da bmw tipo a bigorna em fincou mas não quebrou o vidro aí você bate uma canetinha dessa e o vidro explode olha eu tô ficando indeciso aqui dos vestuários o que são legais são essas mochilas hein passa pelos airsofts daí quando você parar nesse você abre ele e fala nossa vai ser esse aqui galera nós estamos voltando aqui eu dei uma pausa uma pausa no meio do vídeo porque eu fui receber os presentes que a gente recebeu lá da Ademar de Barros pra ir aí pra barbários que vocês vão ver que várias coisas animais agora nós estamos voltando aqui pra continuar a escolha do presente do Aron e o presente que vai pra vocês aí no instagram e não podemos demorar que eu tô com uma dor de barriga mano eu tô 4 dias com dor de barriga ó chega tá magro chega tá magro já e aí menino vamos lá a gente parou no revolver full metal que você tava mostrando que eu achei animal né é tipo o metal ele é todo de metal atira chumbinho 4,5 ele é tipo esse meu airgun né que ele atira chumbinho e não as esferas de plástico igual ao airsoft e um conjunto bem da hora né que vem revolver vem vários chumbinhos vem CO2 vem algo vem tudo né eu acho que eu escolhi esse aqui pra mim porque aqui a gente tem um lugar que a gente pode atirar com esse airgun usar os alvos e tal só que eu acho que pro pessoal João acho que um airsoft eles vão curtir mais né vamos entrar aqui ó nos rifles de airsoft que tem um monte um monte tem muita variedade aqui e é pesadão né gigante né imagina o tamanho esse daqui é pra pôr em cima do uno ali que tá conversível agora imagina a gente colocar uma base colocar uma base aí com esse daí em cima do uno dá pra fazer uma operaçãozinha aqui dentro ali ó quem tá lá fora tem que tomar o barracão aqui ó da hora e aí Cepka não sei nem por onde começar porque pra mim todos muito da hora é muito ó eu tenho o costume de jogar um CS aqui ó e eu acho que o B4-2 esse é o B4-2 e o do lado é o B4-3 né não esse daqui é um B4-2 do CT e esse daqui não é bem um AK-47 acho que tem um AK-47 AK-47 é o B4-1 né é o B4-2 do TR é faz anos que eu não jogo o CS já desaprendi ah tá o B4-2 é a compra no CS agora é olha esse daqui ó esse daqui é o B5-2 quem não jogou no CS não sabe o que a gente tá falando o CS é um jogo de computador quando você vai jogar você escolhe a arma que você vai usar e aí o B é pra escolher as armas o 4 é o modelo que é essas é rifles rifles e o 2 é o modelo daquele ali que eu tava mostrando que é uma M4 né top e ó o que eu achei legal também João já vem o kit sabe o vem vem pronto pra você jogar pra você transportar sim vem bateria vem carregador esse kit aqui ó vem 8 mil qual que é a diferença eu vi volta na página anterior eu vi que 8 mil bolas João tem duas né a diferença entre essas duas uma do lado da outra é só o comprimento do canês é o na verdade esse modelo aqui que eu abri é ó esse daqui é o M4 novo ele é mais curto isso daqui se fosse uma arma de verdade mesmo esse daqui é o M4 novo e esse daqui é o famoso AR15 que é o M4 AA1 que é vem desde a guerra do Vietnã o AR15 é da Armalite que é uma fábrica que foi comprada por um brasileiro então o dono da fábrica que fazia o AR15 original é brasileiro ele comprou a fábrica lá nos Estados Unidos na verdade ele comprou tipo 6 fábricas que a gente conheceu lá de arma, de silenciador de fusão de tudo então hoje é de um brasileiro ó essa fábrica original bem daora então João aí agora pra dar de presente eu fiquei na dúvida entre a M4 A1 que é essa aqui com o cano mais comprido e a M4 padrão você que manda menina o que você achar mais legal ó então eu vou escolher essa aqui de presente pra gente sortear pra quem tiver participando aí do sorteio e pra mim eu vou pegar um ela é preta preta ó já o kitzão completo 8 mil bolinhas a capa carregador bateria kit completão e pra mim aqui ó o revólver full metal da Rossi também um kit acho que mais do que completo vem muita bolinha vem muito cilindro vem alvo vem revólver vem maleta e depois a gente dá pra fazer um desafio você com a sua pistola aí da SIG e eu com o meu revólver 6 alvos ó eu comprei uns alvinhos daí a gente vai usar eles inclusive eu comprei um alvo novo na combate muito louco que é um alvo que você atira nele a hora que você atira ele lança uma lata pra cima então a gente vai pra uma lata de monster lá tem que atirar no alvo a hora que acertar ele lança uma lata e aí tem que acertar a lata vamos começar com os meus de papel aqui ó que eu vou ganhar 200 na hora que a gente estiver acertando só no meinho aí a gente começa com esses negócios aí que joga pra cima só que João aqui como aqui presente e pouco é bobagem vamos pôr essa faca junto fechado então beleza uma faca pra mim uma faca pra quem ganhar presente nosso vai ser essa faca com o com o M4 kitzinho completo que já vem com bola bateria capa tudo esse daí é o kit pra quem ganhar o sorteio nosso do Instagram e o Aro tá levando pra ele um revólver full metal é junto com uma faca também isso aí isso aí demorou galerinha já correm lá no saco essa promoção já deve tá online lá já se inscrevam participem que é uma promoção aí de final de ano nossa da Barbários vejam a foto oficial lá no Instagram da Barbários com todas as regras ou se não for no Instagram da Barbários a gente vai pôr um post falando aonde que é porque é isso aí a gente decidiu agora a gente vai mostrar como que é mas sigam lá concorram nesse sorteio pra poder ganhar isso a gente vai tentar fazer isso direto com vocês sorteios direto já deixem o like se inscreve no canal ativa o sininho e aí meninão curtiu ou não curtiu curti João você foi o papai noel mais magrinho que eu já vi você e o pessoal da combate valeu só fiquei com uma dúvida papai noel magrinho do saco vermelho é eu só fiquei com uma dúvida eu vou poder participar do sorteio também né não você já ganhou para deixa o sorteio pra outra ah eu achei que ia poder participar sabe porque eu tava só de acordo com a escolha dele achei da hora mantei bastante com os brinquedos ele mandou bem vou deixar você atirar com o devolver espero que você deixe eu atirar né cara na hora mesmo acho que quem ganhar também o sorteio vai se divertir muito cara da hora vai dar pra brincar com a galera aí eu quero uma pra mim também só da expectativa aqui da minha vez agora tem um tempão aí pra escolher a gente bate essa época já deixou o recado dele aí valeu então galera agora eu vou correr pro banheiro que a dor vai que tá apertando de novo corre lá aí galera enquanto o João dá aquela cagada se inscreve no canal e deixa um comentário aqui ó o que que esse cara aprontou valeu Johnny valeu